caminho, se não, uma discussão através de uma PEC. A Embrapa já atua fora do Brasil por meio de parcerias e convênios, mas oficialmente não pode ter escritórios no exterior. Uma medida provisória autoriza a empresa a ter sedes em outros países. O assunto foi discutido hoje em audiência pública na Comissão de Agricultura. A Embrapa foi criada há 37 anos para o desenvolvimento de estudos científicos aplicados ao setor agropecuário. De lá para cá, as pesquisas e a produção evoluíram, alçando o Brasil à liderança mundial na produção agrícola e de carnes. O destaque internacional do país impulsionou parcerias entre a Embrapa e laboratórios europeus, norte-americanos e da Coreia do Sul. Mas a mudança prevista na medida provisória quer facilitar esse intercâmbio, permitindo que a empresa abra escritórios próprios no exterior. A mudança favorece a estratégia da Embrapa de produzir tecnologia em conjunto com outros polos de pesquisa e de transferir conhecimento a países da África e América Latina. Louvável essa possibilidade de ver a Embrapa cada vez mais presente, transferindo a tecnologia brasileira e, com isso, abrindo novas portas, inclusive, para produtos brasileiros, para tecnologias, máquinas, equipamentos, sementes, enfim. O mundo hoje é globalizado. Mais do que tudo, a ciência é globalizada. E o mundo científico tem que se conversar. Então é importante a gente conversar com os países mais avançados, no topo do conhecimento, e também conversar com os outros países menos desenvolvidos, porque também a gente aprende muito. A medida provisória foi editada no fim de setembro. Ela ainda vai passar pela Câmara dos Deputados, antes de chegar ao Senado.